Já tenta a ligação direta lá na frente, de primeira, Caçapa! GOOOOOOOL do Minas! Libânio num contra-ataque, a ligação direta do goleiro, veja só! François Perfeito num touchdown pass! Danilo, Danilo Barão corta pro lado e chuta! GOOOOOOOL do Magnus! Danilo Barão empata o jogo, a bola toca também ali no beck do Minas! E vai pro fundo no gol, veja outra vez! Ele cria, ele puxa, ele bate a bola, desvia lá embaixo, me pareceu no Leozinho, no Vitor! E vai pro fundo no gol, tudo igual! Recebe de volta aqui atrás, Vitor vem buscando aqui pela ala esquerda, recebe num 2, erro de passe, clareou, Kelvin! Só rolar, só rolar, pintou! GOOOOOOOL! Rodrigo vira a mesa para o Magnus! GOOOOOOOL do Minas, gol do Vitor! Novamente no lance, muito, muito rápido, pegaram o goleirão desprevenido! Vitor empata na sequência, nem dá pra comemorar! Num lateral, ele vinha caminhando aqui, ó, pediu no meio da Emim, ele bate de direita ao Johnny Neville! Faltando 16 e meio pro final, é gol do Minas! Ela vai pra fora! François na ligação, que jogão! Bateu o Linho! GOOOOOOOL! É do Minas! Dois gols em um minuto, a transição do François, impegável! Matou o Linho, girou e bateu, ela passa à esquerda do Johnny! ...evitar, o Webster que acabou de entrar, faz a sua terceira partida na Liga até agora. Curta a bola pro Renato, 2 contra 1, pintou, 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 bola do lado, Ricardinho pintou, Saiu o goleiro, bola pro meio, Caçapa! GOOOOOOOL! Do Magnus! Leandro Lino empata o jogo de novo! Na transição, Renato perdeu mais uma lá na frente, 2 contra 1, os dois tramando, o Ricardinho meteu uma finta aqui, o Leozinho passou lotado, lotadaço na sequência, começa a bola rolada pro Linho, que só afunda pro fundo da rede! Charuto vem aqui aberto na ala direita, bola atravessada nele, Caçapa! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Magnus! Charuto num passe espetacular de Leandro Lino, olha onde ele acha o cara! Chapa a bola, ele vem na diagonal, nas costas do Luiz! De cabeça de frente pro François, pro fundo no gol! Que golaço! 4 a 3 para o Magnus!